Aqui eu vou dizer, eu vou dizer, Dordô, não, deixa eu ver agora. Um cartão de feijão aí, gastos adesivos. Olha o cafezinho do Nordeste aqui. O pequeno, mano, o cafezinho. É o cafezinho pequeno aqui que eu vou viajar. Você diga que aqui é um amigo de Feira Grande, um cafezinho de Alomar. Quem é ele, Cida? Ele é o Alexandre, que comprou o terreno de Alomar. É de Feira Grande, ele. É isso aqui, esse rapaz aqui. É nosso muito namorado. É doidinho. É nosso parente aqui, ó. É doidinho. Amigo do Dazinho. Amigo de todo mundo. Cadê o cafezinho, Dazinho? Olha o pequenininho, olha o pequenininho. O peixe no cafezinho pequenininho. Ele é o mesmo café no Nordeste. O parceiro não é o pão. Não, é só o cafezinho pequenininho, o pão. Eu não quero o pãozinho, não, minha irmã. Eu quero o pãozinho que as coisas são meio complicadas. Só quis fazer a janta e deixar lá, nem quis. Bota pra gerar, bota pra gerar, né? Oi, velho. Vem pra uma cafezinha. Centou. Ai, o Dazinho só no cafezinho. Ah, que bom. Cafezinho aflite, um cafezinho. Faltou aqui, minha velha, um pouquinho de açúcar, não vou mentir? Não diga, não. Tá bom. Muito açúcar ofende. Não é farinha? É que nem a minha prima faz pro meu cunhado. Ai, toma um cafezinho, toma um cafezinho. Quando eu vou beber o café, não tem quem toma. Parece um cabo de cana, só açúcar. Me dê aqui um de rio aí pra mim. Eu disse que eu só tomo açúcar. Ah, mas esqueci do que eu tava achando. Você ia contar a receita. Era de que, Cristina, a receita? Era de que, Cristina? Era de que, Dazinho? A receita que a sua esposa ia contar. A minha velha, a última coisa dela, pega pra mim ali, mabá. Aí misturou. Aquela panela ali de feijão. Feijão. Aí, ninguém vai pegar. Agora tá tomando banho, né? É. Aí, peguei, apai, quente virado no crânico ali, apai, onde eu vou dar a panela. Aí, quando chega aqui, quando chega aqui, povo tende o chão ali, sabe? Quando ela sai pra fora, corre da ririnha aqui. Aquele, não bate, não bate até bater, meu povo. Cuidado, cuidado. É, cada braço daquele, meu irmão, cuidado. E aí, ela achou ruim? Foi tudo ruim. Dazinho, você bota o chão ali, aí senta, aí passa um, puxa aí um fio de górdia. Muito bem, tá vendo? Mas, pai, eu ia pra cá com as mãos, não tava aguentando mais. É bem aí, você. Dazinho, você quer matar ele? O que eu diria que, né? Vem muito lixo. Ele pegou aqui, botou o caderno do ferrão, ele não chama de estampada. Aí, chega ali, doeu, vai na surra. Eu diria, meu parinho, se estampa, senhor, isso me aconteceu, desculpa isso na vida. O vento tá no demedia, a venda com o cabelo, né? A venda com o teto. É, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o feijão na pilacha aí, pra ir enfriando. Se eu for enfriar de noite, o vento tá na geladeira. Aí, quando surge, você achou de rímo, né? Ó, ó, minha amiga, tá morrada, tá morrada não de Jesus, né? Ó, eu te chamo de uma beira de bebida, eu ponho a fome, meu amigo, mas não a fome. Assim, né? Aí, o doutor, deixa eu sair pra você, comer uma carinha fada. Aí, não tinha que ficar com a minha comida, quer dizer, tinha a carne frota na geladeira, né? Assim, peça e galinha, mas eu era pra passar. Quando eu saí, deixei a veladeira cheia, fez morrer de ser. Aí, rapaz, José. Tá certo. Devagar, Falou, com a Diana? Fale, oi, Diana. Aí, ele já pensou aí. Aí, ele chegou, ele mandou, aí, aí, eu disse a boca, você vai saber o que é desse. Aí, não? Aí, pegou a grego, tô... Ai, do céu, você não é sua abelha. Olha como é lindo o rapazinho dela. É, 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 você vai ficar aqui na minha casa, que é a rapaz duas horas e meia. Oi, oi? A rapaz duas horas e meia, você. Voltou na sua casa? Sim, a rapaz duas horas e meia. Vem desde depois que tu tem casa. Há um bocado de hora que eu saí. Segura, vamos, eu saí que eu não queria minha casa. É, eu saí que eu não queria minha casa. Eu não sei a minha casa nenhuma. Você dá a sua fraca. Meu pai, vão ter pegado bem, é só aquela, porque ele, tá iguais, vai ficar pegando. Aí, ele chegou, botou a casa, ele vai, eu disse, estava devagarinho aí na pilaça, aí laigou a tampa. Nessa altura, minha irmã, era areia, era gota serena, aí eu chorei nesse dia. Agora, reparei, para ter que... Eu disse, eu nunca chamei meu menino, eu disse, oi, 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 se for adiantar, né? Aí, a gente se for fazer, ela foi... Não foi, Dami? Não era com penadela, para prestar a mar, né? E eu vou, daqui, quando a gente pega fogo, e torna, ela quer batada ali, eu não era para comer pão, nem com coisa, tinha comida na verdadeira pronta, né? Mas, assim, bicho, batido de boi, bicho de galinha, quando eu saí, deixei uma bacia cheia, assim, tem uma figurinha, né? Que ele é justiça dele, eu digo, quando você quiser comer, que ela vai na época, para uma fichota, você só bota por vizinho, olha só para esquentar, minha irmã, eu vou comprar salame, para comer, o dois dias que eu passei, minha irmã, não sabia esquentar, onde o rapaz, onde o rapaz, eu vou enganar, com o salame. Minha irmã, quando eu cheguei, eu deixei um pacote de fuma já, um dos confeitos, igual essa parte aqui, eu passei, igual esse dos futeiros, e você engana. Olha aqui, a carne de boia, está cozinhada, aí a minha filha, olha, adolescente, bota um pouco isso, para a panela, e se quebra, quando eu tinha com medo, não, não, mas, o bichado, eu tirei o leite da vaga e comia, para ter ali, aí foi comprar salame, para comer neguinha, comer salame, nem o febrão, não esquentou, nem o arroz, não sabe, não, só lembra aí, parecida, da receita, o que era que você ia dizer, eu ia que botava na comida, acho que foi a comida, que você ia dizer, os ingredientes. A gente põe sobre ele, uma receita, que você ia falar aí, aquela hora que a gente pediu café, ela ia dizer que ele é profissional, para ter comida. Não, ela ia dizer os temperos, que botava no negócio, parecia uma carne, não sei no que foi, qual era os temperos. Ela botava os temperos, ela botava o que eu, esperava, uns 20 minutos, não era, é, para poder, é porque ela pega o gosto, a carne pega o gosto, você, mas era outra história, que ela ia contar, ela se esqueceu, eu não esqueci, não, ela ia contar festão, o festezinho, porque ele não ia, foi de feijão, não sabia cozinhar o feijão, mas ele não, ele não sabia, não estava assim, uma cafeteira, outra, não pode descobrir, uma cafeteira, não sei, não sabe nada, mas ele não tem, mas ele sabe, agora, agora, ela botava dentro, né? Ah, o defeito está na vista, 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 o arroz está no fogo, ele desenha baixo fogo, desenha de lixo, olha que tabu, ele não sabe dizer, que não, está aqui, não, mas ele não sabe, não sabe, não sabe, a galera pequenininha, a funde, a para o país, que você tem um arroz especial, está com um bom, meio dia, peguei, não vai, a tinta está ligada, não, está ligada, vai lá,